Fala aí pessoal, muito bem-vindos ao canal Mundo dos Discos. Como eu falei, vou fazer agora para vocês um tutorial rápido de como eclodir a artemia. Existem várias formas que eu vejo o pessoal fazer na internet, usando vários artifícios, mas eu vou mostrar para vocês a forma que a gente faz aqui na loja e que eu já faço isso há mais de 20 anos e dá muito certo. Coisa simples e fácil de fazer. Primeiro de tudo, gostou do vídeo? Quer receber mais informação como essa? Se inscreve aí no canal, acione o sininho e vai seguindo a gente para ver os conteúdos. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando a fazer artemeira. Existem também vários vídeos na internet mostrando como fazer e vou mostrar para vocês como eu faço essa nossa aqui. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Sal grosso comum, sal grosso que você compra para fazer churrasco. Bicarbonato de sódio. Isso aí vende em qualquer farmácia ou casa Pedro. E os cistos da artemia. E logicamente, água. Quantidade. Não existe. Eu não faço uma quantidade a tantos gramas. É um palmo, assim, ó. É uma... Pega o sal e enche aqui, ó. Ah, mas tua mão é maior do que a minha, menor. Não tem problema. É só não contar para a arteme, que ela não vai saber disso. Tá? Então, um cunhado de sal grosso. Uma colher pequena dessas de chá. De bicarbonato de sódio. O cisto da artemia. Você vai usar dependendo da quantidade de peixe que você tem. Tá? Isso aqui eu vou fazer... Vou botar uma colher. Se você tiver pouco peixe, pode botar menos. Se tiver muitos aquários, pode botar mais. E vai vir com a água normal da torneira. Não precisa nem tirar o cloro. Pode pegar água da torneira mesmo. E vai despejar. Tá? Aí aqui tá o ar saindo, né? Fica ligado no compressor. Ele tá aerando. E após 24 horas... Após 24 horas que você colocou, né? E botou aqui para bater com o ar... Ele vai ficar pronto. Ele vai aplodir. A partir de 24 horas. Entre 24, 30 horas, 36 no máximo. Mas 24 horas, geralmente, já tá pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar para descansar. Eu botei essa aqui do lado. Essa aqui já foi feita na tarde de ontem. Então ela tá pronta, né? Então eu tirei aqui do ar. Amarrei a mangueirinha aqui. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Que facilita para você colher o náupio. Aí você vai usar uma redinha para náupio. Eu vou colher aqui nessa leiteira. E aqui, ó... Eu vou coar. Diz se dá para vocês verem aqui o náupio saindo daqui da garrafa, ó. Tem gente que faz essa... Essa eclosão de artêmia e utiliza a lâmpada. Tá? Tem gente que faz essa eclosão de artêmia e utiliza a lâmpada embaixo para atrair os náupios. Não precisa, tá? Esse lance de... Tem gente que acha que ele não vai nem eclodir se não tiver lâmpada. Mas vai eclodir sim, normalmente. Na verdade, o cisto, né? Depois que ele eclode... O náupio, quando ele nasce, ele utiliza a luz para se guiar... Para onde? Para o local que ele tem mais comida. Então ele se guia para a luz do sol. Por isso que ele vai atrás de uma fonte luminosa. Porque onde tem a luz do sol... Logicamente, onde a gente tem mais insolação, vai ter mais algas. Micro-algas, que é o que ele come, né? Que ele se alimenta assim que ele nasce. Então, como a gente não vai precisar fazer isso, não vai precisar de lâmpada. Ele, naturalmente, as cascas do cisto vão boiar e os náupios vão ficar na coluna d'água e a maioria deles concentrados no fundo. E aí a gente vai colocar para coar, tá? Se vocês puderem dar uma olhada aqui, ó. O náupio está ficando todo concentrado aqui embaixo. E aí, como que a gente vai colher esse náupio? Vou deixar preso aqui. Eu uso uma seringa grande com um pedaço de mangueira, ó. Mangueirinha mesmo de compressor, que encaixa certinho nessa seringa. A gente vai vir aqui. Vai puxar... O náupio. Já é eclodido. Com água. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. E com a ajuda da seringa, a gente vai colocando nos aquários que a gente quer. Como nós temos muitos aquários... Eu venho aqui distribuindo, ó. Isso aí já é um náupio pronto. Aí eu venho distribuindo para os aquários. E aí você pode botar para quem você quiser. Vou mostrar para vocês, atualizar aí para vocês os filhotes do peixe cachimbo. Ainda tem vários vivos. Tá conseguindo pegar o filhotinho do cachimbo? Olha ele ali, ó. Ali é o filhotinho do peixe cachimbo, ó. Eles já estão se alimentando de náupios, microvermes. Tem vários lá, ó. Aí eles ainda estão no náupio. E aí se vocês quiserem, né? Já usou o que queria. Pode novamente ligar. Deixar ele bater mais. Para mais tarde, né? Ou no outro dia, vocês novamente darem um álcool. Tá? Vamos dizer isso aqui, ó. No máximo dois dias. Não pode ser mais que isso, senão ele começa a morrer. Beleza? Então, maneira simples, fácil para vocês terem um dos melhores alimentos para alevinas e peixes pequenas. Então fica de olho aí no canal, que depois vai ter um vídeo. De como fazer artemeira de forma simples. Valeu? Braço. Fui.